O filme explora o mecanismo rotativo de uma prisão vertical que transforma reis em plebeus e vice-versa em condições que desafiam a condição humana. É o primeiro longa do espanhol Galder Gadistelo Urrutia. Urrutia? Urrutia? Não tem como saber. Ele tem nas mãos uma ótima premissa que ele desenvolve muito bem, principalmente no primeiro ato. Ele usa perfeitamente o personagem do Zorion e Guilherme como ferramenta de exposição. Tudo que ele fala para o companheiro de sela procede, encaixa, faz sentido. Ele recebe as perguntas que eu faria naquela situação. O que significa esse barulho? Por que essa plataforma está descendo? Por que estou sentindo frio? Que aviso é esse? E quanto mais você aprende sobre a prisão, mais astuto e desenvolto o filme fica. A narrativa transita muito bem entre vários pontos de vista e há uma moralidade mutante no ar. E a alegoria é muito bem encaixada dentro do gênero, dentro do horror. Procurem a alegoria das longas colheres no Google. E essa temática serve como uma luva em tempos de coronavírus, onde as pessoas estão se deixando levar pelo egoísmo. Ontem eu tuitei sobre isso. Antes de saber da existência do filme, eu falei sobre a dificuldade que foi encontrar insulina, já que eu sou diabético. O pânico está aumentando. As pessoas estão estocando remédios e comida sem necessidade. E vejam só o que a Bia comentou. Pois é, se todos comessem apenas o necessário, não faltaria comida para ninguém. A arte imitando a vida. Daqui a pouco eu volto para essa questão que é certamente o que gerou uma popularidade tão grande. Esse filme meio que apareceu do nada. Ele explodiu na Netflix. Estava em número 1 no Brasil. Mas é importante também avaliar o filme por trás da relevância social. E é preciso que se diga que é um filme bastante desconfortável. É muito gráfico, é nojento, há muita violência. Há algumas gotas de otimismo lá e cá. Mas é uma visão derrotista da condição humana. O Iwan Masage está ótimo fazendo um personagem através do qual o público pode interagir com a história. Com o qual o público pode se identificar. Muitos de nós somos bem intencionados, mas até segunda ordem. É preciso sair da nossa zona de conforto quando realmente o bicho pega. Quando as coisas realmente se tornam difíceis. O design de produção é sufocantemente minimalista, claustrofóbico. Não é um filme convidativo. Há um forte senso de mistério no ar. E os respiros entre as cenas de horror mais nojentonas te pegam aqui. E voltando à moral da história, que é a principal virtude do filme. Que é o elemento que fez esse filme de repente ser buscado por todo mundo e ser comentado por tanta gente. Ela acontece cedo demais. No segundo ato, ou talvez até antes, você já entendeu a mensagem. Tudo bem, se você estiver nos andares de cima, você vai comer como um rei. Não vai faltar nada. Mas se você exagerar, amanhã pode ser que você esteja no andar de baixo. E aí não vai sobrar comida pra ninguém. A partir disso, o filme não sabe exatamente pra onde quer ir. O terceiro ato fica abstrato demais. A terceira leva de personagens é a mais fraca. O personagem que é mantido perde sua função narrativa. É como se fosse um jogo de xadrez onde você desenvolve as suas peças mais fortes. E seu adversário não tem certeza se você vai fazer um ataque combinado com elas. Ou se você está apenas seguindo aqueles livros de mid-game de xadrez. E aí está todo mundo lá, cavalo, bispo, torre, todo mundo aberto, todo mundo desenvolvido. E de repente você não faz um cheque, você não avança, você não sabe pra onde ir. Aliás, que alegoria idiota, porque muita gente não joga xadrez. Não entendi também. Enfim, Eloyo prendeu a minha atenção até o fim. Porque eu precisava saber se esse cheque mate viria. Não, então eu de novo com a alegoria. Eu precisava saber aonde ele ia. Mas ele me disse o que precisava cedo demais. Ainda assim, um filme marcante, um filme forte, nota 7.4. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.